E falando sobre obra parada na universidade, esta não é a primeira, há mais sete obras paralisadas dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. Há três semanas o ND Notícias trouxe uma reportagem sobre obras paradas em institutos federais de educação aqui pelo estado. Universidade Federal, IFC, Instituto Federal Catarinense e também o IFSC, que é o Instituto Federal de Santa Catarina. Mas há uma atualização da última reportagem para essa, que você acompanha a partir de agora. O IFC, Instituto Federal Catarinense, tinha quatro obras paradas. Dos campos de Abelardo Luz e Luzerna já estão em execução. Outras duas ainda precisam ser entregues. São duas obras no campus Blumenau, que é construção de banheiro e abrigo, de lixo e refeitório, e o estacionamento. Do mesmo modo, no campus Camboriú, que é a reforma e adequação do bloco de instalação das coordenações, e também o centro de iniciação ao esporte integrado. A entidade aponta que o problema não é a falta de recursos, mas sim de contrato com empresas que deveriam dar continuidade nos trabalhos. Via de regra por questões de não cumprimento das empresas que ganharam a licitação em relação aos itens contratados. Isso requer que a gente faça a rescisão. O IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina, tem três obras inacabadas. Uma em Joinville, no norte, e outras duas em Florianópolis, como a reforma e adequação de refeitório e a construção de um novo prédio, destinado apenas à pesquisa aqui na capital. Segundo o reitor, o MEC já repassou R$ 2,8 milhões e a previsão de entrega dos espaços é o segundo semestre de 2023. Nós recebemos a notícia que foi liberado um valor para essas obras paradas, por parte do MEC. E aquelas que não estavam nesse sistema do MEC, nós conseguimos por emenda parlamentar. Nós já temos o projeto, então a gente vai agora licitar esse projeto para viabilizar essas obras. Cada demanda é um pedido das instituições de ensino e está em um formulário do Ministério da Educação. A Universidade Federal enviou oito solicitações. Esta obra aqui está paralisada desde março de 2021. No início deste ano, ela foi incluída na lista da UFSC de obras inacabadas. Um documento sobre isso foi enviado ao MEC. A universidade diz que até agora não recebeu nenhum retorno do Ministério e que não entende os critérios de avaliação. A conclusão dessa obra é vista pela comunidade acadêmica como uma luz no fim do túnel, até porque o espaço pronto deve ajudar e muito. Professores e estudantes. A gente tem algumas unidades que é pouca coisa para concluir, mas tivemos problemas relacionados a processos administrativos e jurídicos com as empresas. Impacta uma relação com a parte dos espaços para sala de aula, para laboratórios, para as pesquisas. Antes de prédios novos, etc. e tal, vamos concluir o que a gente começou. Então, essa diretriz, inclusive, de fechar nesses, vamos assim dizer, esta dívida histórica que a gente tem com a população de Santa Catarina, é propriamente garantir, então, para a área da biologia, o pessoal de Curitibano, o pessoal de Araranguá, aqui o pessoal da física, química, matemática, cenografia, a conclusão dos prédios que foi começado. Até porque, convenhamos, se falta pouco para terminar aqui, mais vale já fazer a conclusão do que ficar pensando outras obras, escavações, terraplanagem, esse processo todo. Obrigado.